e voltei agora para falar um pouquinho mais sobre o nosso personagem de hoje que é o saci tererê então a prof vai ler mais um pouquinho sobre o saci muito divertido e brincalhão o saci passa todo tempo aprontando travessuras nas matas e nas casas assusta assusta viajantes esconde objetos domésticos emite ruídos assusta cavalos e bois no pasto apesar das brincadeiras não pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer mal ou seja o saci é só um menino levado é um garoto danado que gosta de fazer travessuras tá bom então vocês quem fica aí a outra dica podem pesquisar mais coisas sobre o saci também na internet tem vários videozinhos inclusive a prof vai mandar um vídeo para vocês do saci tá e também a prof quer que vocês pesquisam nós já trabalhamos sobre trava-línguas e nós já trabalhamos sobre o que é o que é e faz parte do folclore também então uma das atividades de hoje é você vai pedir para mamãe para ajudar você a pesquisar um trava-língua e uma uma o que é o que é e vai copiar e vai mandar também fotos para a prof colocar no portal da senec digital tá bom e a prof vai ler para vocês alguns alguns trava-línguas e vocês vai falar junto com a prof vamos lá a pia pinga o pinto pia quanto mais a pia pinga mais o pinto pia meu deus que difícil vamos lá de novo com a prof a pia pinga o pinto pia quanto mais a pinga pinga mais o pinto pia mais o pinto pia agora a prof vai tentar falar bem rápido a pia pinga o pinto pia quanto mais a pia pinga mais o pinto pia nossa vamos para outra essa é fácil sabiá sabido sabe assobiar essa é fácil né sabiá sabido sabe assobiar repetiu aí vamos para a próxima dorme o gato corre o rato e foge o pato valeu a próxima alô o tatu tá aí não tatu não tá mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá esse é mais ou menos alô o tatu tá aí não tatu não tá mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá o prof vai mandar a foto pra vocês tá dessa página aqui se as vezes a mamãe quiser brincar com vocês e tem outra o pé do pedro é preto o pé do pedro é preto o pé do pedro é preto falar bem rapidinhos então ficou aqui a dicas de algumas trava-línguas pra vocês e o que é o que é lembra que a gente já brincou já teve atividades da nossa do nosso tono itinerário do que é o que é então vai lá o que é o que é corre em pé opa cai em pé e corre deitado eu lembro que alguém fez essa peça essa divinha aqui também o que é o que é cai em pé e corre deitado chuva o que é o que é que anda com os pés na cabeça o que é o que é que anda com os pés na cabeça o biolho vamos para a próxima o que é o que é tem coroa mas não é rei essa é velha tem coroa mas não é rei é o abacaxi então crianças fica aí a dica pra vocês procurarem um trava-língua e um um adivinhas também para hoje como atividades tá bom valeu e até amanhã e a prof também vai mandar uma uma historinha que a prof dane vai ter contou com todo o carinho para vocês tá prof vai mandar daqui a pouquinho o videozinho link da história da prof dane também valeu galerinha aquele abraço